Olá, seja bem-vindo. Vamos observar agora os resultados da Uzi Minas, brevemente o 3T23, já estamos com os números e o mercado parece por enquanto ter recebido de forma positiva, mas vamos observar e tirar nossas próprias conclusões. Bom, eu estou utilizando a Uzi 5, ela começou o ano, primeiro pregão aí, começo de janeiro, primeira semana do ano, em torno de R$7, valendo R$7,03 aqui, e o último valor registrado, R$6,31, que está já em curso aí, no momento, está subindo hoje, refletindo os resultados, mas ela havia fechado ontem a R$5,98, ok? Então eu vou trabalhar com este número R$5,98, embora ela esteja subindo aqui no pregão de hoje, batendo R$6,30 aí, subindo 5,6%, 5,7%, bastante aqui, R$0,34 por ação. Mas vamos observar aqui um pouco o gráfico, né? Ela começou o ano aqui valendo R$7,73, subiu, mês de janeiro, a bolsa teve esse movimento aí de alta, mês de janeiro, e começou a corrigir, despencar aqui, né? Vamos colocar os dividendos aqui, porque a Uzi Minas também paga dividendos aqui, então ela pagou R$0,33 por ação em 28 do 4. E ela teve um movimento de correção aqui, finalizou janeiro em alta, começou a corrigir até o mês de março, final de março, aqui em abril, quando o mercado começou a se animar já com a possível queda da Selic, ela começou a oscilar aí entre R$7 e R$8, né? E ficou aproximadamente essa média aqui. E com os resultados do 2T23, parece aí não ter animado tanto o mercado, e ela entrou em correção. E até então, né? Até o momento, até ontem, continuava em correção. Hoje está subindo aqui, refletindo, apesar do lucro líquido negativo, ela está subindo, né? Isso aí é uma interpretação do mercado, né? Como é que o mercado está recebendo estes números. Então, vamos olhar os números, por que o mercado está tão animado e se tem motivo, né? Para o mercado estar animado. Vamos comparar primeiro aqui, base anual e depois a base trimestral, ok? Base anual, vamos comparar o 3T22 com o 3T23, o terceiro trimestre do ano de 2022 contra o de agora. Margem EBITDA ajustada. Eu vou usar as duas margens EBITDA aqui, porque uma está negativa e uma está positiva. Margem EBITDA ajustada saiu de 9.9% para menos 0.3%, uma queda aí de menos 103%. A margem EBITDA passou de 10.3%, aqui é sem ajustes, CVM, passou de 10.3% para 0.3%, uma queda aí de 97.6%. Margem bruta passou de 11.9% para 2.6%, menos 78%. E a margem líquida de 7.7.2% para menos 2.5%, uma queda de 134%. Receita líquida de 8.4 bi para 6.7%, menos 20%. Lucro bruto, 1 bi para 1.75 mil, menos 82%. EBITDA, 866 mil para 16, uma queda de 98.1%. EBITDA ajustado, ano passado, 835, 626 para menos 19,914. Aqui no ajuste, hoje EBITDA sem ajuste, fechou em 16.8 mil, 16 mil. E o EBITDA ajustado, menos 19. Lucro líquido, 608, ano passado, trimestre 3.22 para menos 165. Um pouco de histórico aqui, acho muito importante observar o histórico. A Uzi Minas, ela se manteve aí há muito tempo, né? Em torno de 8, 7, 8 reais, entre 7 e 8 reais, ó. Vamos colocar aqui no mensal. Não, não quero ir tão longe assim. A partir de 2017 mesmo, ok? Valia 4 reais aqui. 2018 para cá, ela se manteve aí entre 7, 8, 9 reais. Com a pandemia, ela teve uma alta aqui bem expressiva. Em 2021, a demanda do mercado imobiliário chinês estava bem aquecida. Aí começaram os problemas na China com o mercado Country Garden, Evergrande. Enfim, o mercado chinês está bem complicado, né? A demanda aí do aço, minério de ferro e acabou, né? A empolgação aí com os problemas do mercado chinês, mas a alta da taxa de juros no Brasil, né? Então, tudo isso aí fez com que a Uzi Minas atingisse valor expressivo até o momento aí da alta de taxa de juros no Brasil. E as crises do mercado chinês, então ela começou a corrigir. Mas a gente tem que observar que isso aqui foi um movimento atípico, tá? Ela, a média dela aí realmente ficava entre 9 reais, 7, 9 reais de 2018 para cá, né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado para evitar comprar na alta e a gente observa esses movimentos muito atípicos, porque nenhuma ação sobe para sempre, né? Então, ela voltou aqui para a sua média no ano passado, 2022, aí começo de 2023 ainda. Então, a gente tem a impressão que ela está super desvalorizada. Na verdade, não está super desvalorizada. Se a gente olhar a média aqui, nos últimos 5, 6 anos, ela está aí bem próxima do valor que ela costumava estar, ok? Então, de volta para os números agora, vamos comparar aqui, observar a base trimestral 2T23 contra o 3T23. Margem ebítida ajustado de 5,3 para menos 0,3. Queda aí também de 105%. Margem ebítida de 5,7 para 0,3, menos 95%. Margem bruta 8,5 para 2,6, menos 69%. E a margem líquida 4,2 para menos 2,5, ou seja, uma queda aí de 159%. Já a receita líquida passou de 6,8 bi para 6,7. Uma leve queda na receita líquida em termos aí de números, porém, né? Porcentagem 2,5, novamente, estamos falando de bilhões, né? Então, 2,5 aí, menos 2,5, na casa dos bi, acaba sendo um valor bastante expressivo. Lucro bruto de 5,8,2 para 1,75. Ebítida 3,9,2 para 16, menos 95%. Ebítida ajustado de 3,66 para menos 19,914, menos 105%. E 2,87 aqui no lucro líquido para menos 1,65, né? Então, a gente observa mais o que que explica esse movimento de alta aí das ações hoje. Bom, o mercado cria projeções, né? O mercado cria estimativas. De repente, aí, os números podem vir de acordo com a expectativa do mercado, apesar de negativos, isso é uma possibilidade, tá? Porém, podem vir melhores, podem vir piores do que a expectativa do mercado. Muitas vezes a gente enxerga números extraordinários e as ações caem, né? Porque não estava de acordo com o que o mercado estava esperando. E, novamente, importante observar aí a média histórica da ação, ok? O lucro por ação do 3T23 ficou negativo em 13 centavos. Negativo aqui é menos 13 centavos. Últimos 12 meses, menos 14, porque os resultados da Usiminas em dezembro no 4T22 haviam sido bem complicados, foram bem negativos. Nos últimos 12 meses, então, está trazendo o lucro por ação para baixo, menos 14 centavos. E o preço da ação aqui, 5,98, utilizado para fazer os cálculos, fechamento do dia anterior. E o PL, últimos 12 meses, está negativo, menos 43, né? Então, o que eu comentei em relação à interpretação de cada investidor, de cada trader, eu falo, ah, eu gosto de trabalhar com PL abaixo de 10, né? Ok, menos 43 é bem abaixo de 10, né? Negativo. Então, alguns podem enxergar um PL negativo como uma boa oportunidade, um ponto de entrada na ação. Então, outros podem enxergar o PL negativo como um, sei lá, vou ficar fora, vou esperar melhorar isso aqui. Então, realmente, vai dar interpretação de cada um, né? Então, a gente observa aí, por questão de risco e oportunidade, então, a gente vê o mercado hoje, o valor da ação subindo, apesar destes resultados negativos. Mas aí tem as expectativas em relação à melhora da economia da China também, mercado imobiliário chinês. Então, muitas vezes, uma ação, o resultado chega e a ação pode ter um movimento contrário à expectativa, um resultado ótimo, porém a ação está caindo, ou um resultado péssimo e a ação está subindo. Porque o mercado, muitas vezes, começa a se posicionar, a precificar aí quando chega o resultado, pode ter sido precificado já uma certa queda ou um certo crescimento, né? Porque nada na bolsa acontece normalmente, não costuma acontecer. Ah, hoje eu tive esse resultado, então a partir daqui tudo melhora. Muitas vezes o mercado já está antecipando o que vai acontecer, assim como teve na alta da Selic, por exemplo, a queda da Selic. O mercado começou a precificar, a fazer os movimentos antes da efetiva queda. Então, quando chegou a queda ali, junho, julho, agosto, ali o mercado começou, a bolsa começou a cair, né? Porque o mercado já havia precificado. A partir do mês 3, 4, o mercado já estava precificando aquilo, né? Aí vem a boa notícia e a ação cai, porque o movimento já foi feito. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação aos eminas. Se você gostar, por favor, deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Obrigado, sucesso e até a próxima.